Bom dia, que friozinho gostoso e me conta, choveu bastante aí na sua cidade? Meu Deus, que chuva abençoada, não é verdade? Aqui em São José do Rio Preto não parou de chover, o fim de semana foi, olha, bem molhado e é gostoso, não é? Às vezes precisa, né? Eu já ouvi dizer que a chuva abre os nossos caminhos. Um amigo meu disse isso há muito tempo atrás e eu acredito, porque ela lava tudo, ela lava a alma da gente, é gostoso, né? Dormir, acordar com aquele barulhinho de chuva, o sol que faz aqui na nossa região, de vez em quando quando vem a chuva a gente gosta, né? E olha, o programa de hoje está muito especial, porque amanhã, dia 15 de novembro, é um dia muito bacana aqui para o nosso SBT interior e para você também que ama a nossa programação, porque nós completamos 25 anos, sabe o que é isso? 25 anos levando informação e entretenimento para mais de 3 milhões de pessoas da nossa região, mais de 200 cidades. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho dessa linda história e você pode mandar o seu recadinho, o seu parabéns para a gente, para o nosso SBT interior, através do nosso WhatsApp, falando sobre qual é o programa que você mais gosta, aquele que você mais assiste. Anota aí 17996197821. Inaugurada no dia 15 de novembro de 91, o SBT interior vem cumprindo um papel importante, cultural e socioeconômico também. Ele abrange três regiões importantes do nosso interior paulista, Araçatuba, São José do Rio Preto e também Presidente Prudente. Ele possui uma das maiores coberturas regionais do estado, totalizando mais de 200 municípios. E diariamente a nossa programação é transmitida para mais de um terço do estado de São Paulo. Esse daqui, com todo orgulho, é o nosso SBT interior. Senhor secretário das comunicações, a prefeita municipal, deputados, desatada a fita simbólica, inaugurando oficialmente as instalações da TVI Araçatuba, a TV do interior. SBT, interior é alegria, romance e notícia. SBT, interior, diversão no interior paulista. SBT, interior. SBT, interior. SBT, interior. É isso aí, gente. Faz tempo, hein? Eu já estou muito bem aqui acompanhada no estúdio hoje. Passou uma novelinha na cabeça desses dois palhacinhos que estão aqui do meu lado. O Vaguinho Animal e o Mário Bros. Boa tarde para vocês. Tudo bom, meninos? Boa tarde. Obrigada. Eles vieram representar toda a galera do SBT interior, porque o Mário já há mais de 16 anos na casa. É. É isso, Mário. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, viu? Eles são tão palhaços que só de falar boa tarde é muito formal. Tudo bem com você, Mário? Está tudo ótimo. Aê, agora sim. Maravilhoso. Beleza? Firmeza? Firmeza total. Ah, agora sim, né? Beleza, Vaguinho? 100% beleza. Tudo jóia, jóia. E você é mais de 13 anos, é isso, Vaguinho? 13 anos. Mais de 13 anos já. Comecei em junho de 2003. Já estava essa peça rara lá já. Mário Bros. Mas eu sou tímido. Como é que vocês se aguentam há tanto tempo? É o campeão da emissora já. Dizem que eu já tenho a plaquinha do patrimônio. Tem, patrimônio. E que legal as imagens, né? Ali, para mim, todo mundo desconhecido, mas ali vocês olhando, vocês lembraram de bastante gente. Verdade, o Hernandes, cabeludão, o Marcão, o Marco Aurélio, que ele veio do rádio e naquela época, pelas histórias que os meninos mais antigos falam, que não tinha TP, ele tinha que decorar, né? Olha. Tinha que decorar o jornal. E hoje em dia, falar isso para alguém, hein? Hoje em dia... Difícil, né? Como assim decorar, né? Imagina decorar, né? Para quem não sabe, TP, gente, são as letrinhas que ficam rolando atrás da nossa câmera aqui e que a gente acaba lendo e fica sabendo mais ou menos o que que é... Será que vai dar para mostrar? Não dá, né? Não dá para mostrar. A gente tentou aqui. Mas são... Vai, como dizer, o texto de todo o programa, principalmente no jornal, né? Tem programas que ficam o nosso aqui e muita coisa a gente vai falando como agora, assim, que a gente vai enrolando e falando de improviso. Mas o jornal, como são notícias que têm que ser passadas à risca, né? Elas são geralmente escritas e o repórter e o jornalista vai lendo, né? Então, TP, teleprompter, que vai passando aqui. Mas antigamente isso... Isso não existia, acho que ali no começo, né? Em 91 ali, naquela época ali, não tinha. Tinha que ser meio na raça, né? Se esquecesse alguma coisa, por isso que tem as laudas ali, né? Para decorar. E tem mais coisa antiga aí, que a gente dá uma remexida no baú. Ah, tem. No baú empoeirado aí. Tem mais foto antiga? Olha lá, olha lá. Olha que gatinho. Olha lá. Meu Deus. Quem é esse gatinho, hein? Tinha 15 anos nessa época aí. Que gato. Olha lá. Olha o vinho. Tinha acabado de entrar. Aí são os principais programas. Ai, que bonitinho, meu Deus. Da nossa programação do SBT Interior. E quando começou, tá vendo? Olha o Hernandes. Olha lá. Rapaz. Olha o Marcão. Olha lá, tá vendo? Ele tá lendo, não tinha o TP. Olha lá. Olha o tio do Bruno. Melhoremo, né? Ah, muito, né? Melhoremo mesmo. A gente vai evoluindo e já melhorando bastante, né? Meu Deus. A gente vê foto antiga em casa, você fala, Jesus, queima isso aí, gente. Vocês viram que a gente não passou nenhuma sua, né, Mário? Que bom, né? Graças a Deus. Pegou o Mário no início. Tem dois. Agora são dois, Mário. Aquela graninha lá, foi pra isso. Foi. Não mostra, não mostra nada. Não, não, não. Já tá tudo certo. Agora, falando sério, vocês entraram no SBT, por que vocês escolheram o SBT? O SBT escolheu você, Mário? Como é que foi a tua chegada aqui? Eu fui um teste. Na época, eu tava fazendo o teste pro TV Oferta, né, que agora é interior shopping. E foram na faculdade, o Fábio, o Ramos foi na faculdade. E aí, pra gente fazer, pra nós fazermos testes, né, que eles estavam programando de um programa na televisão. E aí, eu fui fazer, mas na verdade, os meus amigos na faculdade me incentivaram pra eu fazer, mas, na verdade, pra brincar, pra tirar um sarro. Não foi nem sério. E aí, na fita que eu mandei, eu falei, eu desafio você a me contratar, porque eu sou fora dos padrões. Olha! No dia que eu fiz, né. E aí, passei lá no teste, a gente foi fazer. Aí tinha, na verdade, foi um pouco, foi o teste, deu certo, mas foi um pouco de sorte, porque o Emerson tinha sido escolhido, que era o editor, na época. Só que aí, ficaram naquela dúvida, como que ele vai apresentar e editar? Porque ele não sabia como que ia ser. E eles tinham gostado também do meu teste. Aí, eu acabei passando e fiquei. Muito bem, olha só. E antes de saber da tua história, Vaguinho, eu tenho aqui a foto, gente, que eu quero mostrar pra você. Era pra ele estar aqui hoje, mas ele é tão comprometido, tão comprometido, que ele estava prontinho pra vir de Aracatuba pra cá. Verdade. Não é verdade? Isso. Ele ia vir junto com vocês, ele ficou super chateado de não poder estar aqui hoje com a gente. É o Laerte, ele é um dos funcionários, a gente ficou na dúvida, ele é o funcionário 1, ele é o funcionário 2, porque 10 funcionários ou mais, pelo que eu sei da história, foram registrados juntos. Então, a gente pode até dizer que ele é o funcionário número 1 da TV. Na barulha, né? Ele tá desde do comecinho. Hoje, ele é gerente de operações, ele é responsável por tudo isso. Aqui, tá no ar, um dos maiores responsáveis. É o Laerte, como eu disse, querido por todos, super responsável por tudo isso. E a gente tem uma foto dele. Meu Deus. Será que ele sabe? Olá, gente! Jesus! O registro do Laerte. Não é o Laerte, não é impossível, é ele? É esse mesmo. Meu Deus! É ele mesmo, tá aí o registro. Aquele tanto de cabelo? A gente mostrou. É que a gente... Olha lá, o sistema de comunicação. É, isso aí. A gente mostrou essa foto, que o intuito era o Laerte estar aqui hoje, né? Porque tudo isso que você viu de cabelo hoje... Não existe mais. Não existe mais. Não existe. Não existe. Então, aí você ia ver o Laerte aqui, hoje, batendo papo com a gente, e o Laerte lá em 91, nessa foto aí, cabeludo, você ia falar, nossa, é mesmo, 25 anos, olha o que fizeram com o coitado do Laerte. 25 anos, ele tem tanta bucha que ele tem que segurar. Tá segurando uma lá, tá segurando lá, tanto é que não pode vir hoje. Laerte, obrigada por tudo, você é muito querido pela empresa, queria que você estivesse aqui hoje, sentadinho aqui, pra ser homenageado, pra gente te agradecer por tudo, pra gente tirar sarro da sua foto aqui, que você é ao vivo, mas não deu certo, né? Então, tá aí um beijo grande pra você, tá, Laerte? Mas a gente teve que mostrar a foto, né? Fazer o quê? Não teve jeito. Não teve jeito. E você, Vaguinho, como é que você chegou aqui no SBT? Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade pelo seu convite, pra mim é uma honra estar aqui, lá dessa figura maravilhosa do Mário, o Anderson, os convidados, um abraço para o Coronel Barreta nos assistirem também, sempre nas escondidas, mas tá ali no comando, né? Eu comecei em junho de 2013, mas foi assim, eu comecei em 1998, quando eu voltei do Japão, que eu tinha que trabalhar, comecei trabalhando na Rádio Pérola, FM de Birigui, aí na época o Buffalo Bill tinha um programa, né? Na antiga TVI, e ele vendo o meu jeito de trabalhar, e eu sempre um comunicador nato, vendedor nato, ele falou assim, vai lá pra Catanduva pra gente conversar, chegando lá e falou, ó, você não quer ser o meu vendedor, o meu repórter? Eu te dou 10% de tudo que você é vender. Aí eu tinha uma notinha, na época eu vim raciocinando, de Catanduva até Alassatus, imagina, CGzinha minha, que tem um negócio na cabeça. Pensou, hein? Eu falei, peraí, entendeu? Eu me botei o meu próprio programa, pensei comigo, né? Aí cheguei, isso aí, não tinha nada, vende família muito humilde, cheguei lá, conversei, e falou, né, porque era o ex-gerente lá, o Wagner lá, e ele falou assim, faz um teste. Aí eu fiz um piloto, fita BHS, aprovou, e aí, de lá pra cá, estamos aí até hoje. Oito segundos é o limite. Oito segundos é o limite, pra você mulher que tem, aquela que não tem celulite. Fala cada vez mais raro no Brasil e no mundo. Ah, vai ser difícil. Estamos até hoje, né, graças a Deus, né? Mas você sabe, tanto como o Mário, você sabe, não é fácil fazer TV, eu falo pra todo mundo, né, principalmente quando a gente não tem tanto, de repente, um apoio, um suporte, né? Então eu falo assim, só quem tem muito amor na profissão, que é muito comprometido, imagina você, um programa diário, uma hora ao vivo, o Mário é tantos anos gravando, então quer dizer... Nossa, varejo na rua todo dia, nada é fácil. Exatamente. Varejo não é fácil. Então eu sempre falo pros nossos amigos telespectadores, né, que gente, se vocês sonhassem como que é por detrás das câmeras, até chegar as imagens pra vocês, ó, é muita labuta. E muita gente envolvida, né? Muita mesmo. E agora a gente vai conferir um pouquinho do que você acompanha aqui na programação do SBT Interior, dá só uma olhada. SBT Interior é emissora pra toda a família SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é alegria, romance e notícia SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil E que gostoso, né? Eu acho que eu sou uma das mais novas, né? Até que chegou a mais... Eu acho que é a mais nova. A caçulinha. A caçulinha, um aninho, vai fazer um aninho. Tá engatinhando. É, mas eu senti, assim, uma coisa, além de ser do interior, né? De ter esse acolhimento gostoso, que eu acho que já é do interior isso. A casa SBT é muito gostosa de trabalhar. Isso que eu achei, assim, muito bom, muito bom. Já passei por outras casas, né? E aqui é muito bom. É muito bom porque você tem a liberdade de fazer o que você quer fazer. Ô, Mira, pode perguntar? Pode, pode. Já se atrapalhei. Deixa eu fazer uma pergunta? Pode, pode. A vontade. Como é que foi essa mudança de capital, que você morava em São Paulo, trabalhava lá, pra vir pro interior? Você diz em relação ao trabalho? É, pra viver tudo. Ah, bom demais, né? Bom demais. Nossa. O que mudou? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Até a pele. Completamente. Nossa. Melhorou dez vezes mais, ó. Melhorou mesmo. Nunca você deixou tudo lá. São Paulo, Deus me livre. Isso é ótimo. As rugas e os cabelos brancos ficaram em São Paulo. Aqui tem ar puro e tudo, mas nosso Tietê é tão limpo, né? Ah, mudança total. Mudança total, né? Desde fora da TV até dentro da TV. Isso que eu disse. Aqui eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero fazer, né? Em São Paulo você é um número, né? Por mais que você trabalhe em televisão, você vive dentro de pessoas e você tem que... Cada dia é uma luta, cada dia você tem que matar um leão pra você conseguir o seu espaço. Aqui no interior, não. Aqui você pode ser quem você é, você pode batalhar, você tem que lutar da mesma maneira, mas você consegue chegar em casa e respirar um pouco mais. Você fala, não, eu consegui, eu fiz o meu melhor. É verdade. Esses dias estávamos conversando sobre isso, sabe? E me falaram que assim, se você é bom mesmo, você tem que estar nas grandes TVs, nas grandes rádios e tal. Eu falei, não, então quer dizer que o pessoal que mora no interior não pode ter coisa boa? Não. Não pode ter profissional legal, não pode ter... Exatamente. Sabe? Eu acho que... Eu me surpreendi. A gente tem que ter... As pessoas merecem ter coisa boa na televisão, bons profissionais. Uma televisão que é feita com qualidade. Eu acho que a gente já vive num mundo que a gente tem essa coisa da internet, que critica tanto, que ajuda muito, mas ao mesmo tempo não ajuda tanto, né? Então a gente tem que fazer a coisa acontecer de uma forma bem legal. Então a gente tem que ter bons profissionais também pra coisa acontecer. E quando você tem uma casa que te ajuda a fazer isso, onde você pode ter e colocar a sua arte, colocar quem você é, colocar o que você gosta de fazer, a gente só anda pra frente. É, não é à toa que a gente tá 25 anos no ar, né? Não é? Aí. Aí! Palmas pra nós! Poda de prata! E agora a gente vai pra um rápido intervalo e, é claro, antes a gente vai deixar aqui uma participação de telespectador que já deseja os parabéns pro nosso SBT Interior. Meu nome é Marcos, moro em José Bonifácio, fiz um poema, vou ler pra vocês, espero que gostem. SBT Interior, leve informações com alegria, ao telespectadores todos os dias. Tem um time de jornalismo profissional, é uma emissora de ética que não tem igual. Grande audiência em todo o interior, agradando a todos com amor. Esse é sempre e será o SBT Interior. Essa foi a minha homenagem para o SBT Interior, muito obrigada. Que gostoso o SBT Interior fazendo 25 anos e todo mundo sabe que o SBT Interior também tem uma programação especial pra toda a família, né? Esse é o nosso foco. E nós fomos até a Olímpia conversar com uma família muito especial que fica ligadinha no SBT o tempo todo, olha só. O SBT é praticamente tudo aqui, né? A gente assiste de tudo um pouquinho. Tem eu que assisto, a Mira, as novelas, ela assiste desenho, ele jornal. A gente assiste novela tudo junto à noite. As novelinhas são muito legais, a gente gosta muito. SBT é tudo aqui. A gente chega, meio dia, eu assisto a Mira. Ela vai com os desenhos, ele é aqui na sala. Eu gosto de assistir o jornal, o SBT Interior, por causa das notícias da nossa região, pra ficar sabendo. Na volta da escola, tá passando a Mira, né? Assisto um pouquinho, depois eu vou lá pro meu quarto assistir os desenhos do SBT. Uma coisa que eu não perco é ela fofocando, porque a Mara Maia vai ver, ela solta tudo, a Mara Maia é uma brusqueta, o Leão Lobo, e aquele é um saco que ele não tirava o saco da cabeça. O programa da Mira, eu gosto dos pets, das entrevistas que ela faz, da parte de beleza também. Gosto muito. Ainda o programa dela inteiro é legal, né? Olha, até na cozinha. Ê, tem televisão até na cozinha, pra não perder nada. Afinal de contas, meio dia, né, gente? Quando eu tô aqui trabalhando, tá todo mundo com o prato na mesa, comendo ali gostoso, né? Um beijo pra vocês, viu? Obrigada pelo carinho de sempre. Agora eu preciso falar. Tem uma declaração de amor que acabou de chegar aqui. Prepare-se. 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 Parabéns a vocês que levam muita alegria e comunicação, palminhas, que venham muitos anos pela frente. O Mário, música, música no ar, de alegria, de romance. Coraçõezinho subindo. O Mário é o meu amor platônico. Eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada por ele, desde quando ele começou no SBT. Quatro carinhas de coração. Beijo para todos, especialmente para o Mário. Mário. Manda um beijo para ela, é a Fernanda Iboche, de Presidente Prudente. Fernanda Iboche, sua linda. Um beijo, quando for para o Prudente, você paga um almoço para mim. Olá, muito bem. Aí, Fernanda, ainda saiu no prejuízo. Moderno, hein? Moderno. Estou brincando. Um beijo, Fernanda. Obrigado, viu? Agora, para nós dois, tem nada. Nada, menina. Uma das poucas, viu? Uma das poucas. Uma das poucas. Então, ainda você tem pouca. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Nem o comprador está mandando mensagem para nós. Nós dois estamos com nada. Vamos ler alguns aqui, vamos ver. Manda um beijo para mim, Mira. Adoro o seu programa. Sou seu fã. Pelo menos um aqui, ó. Assista o seu programa. Meu nome é Cleiton, de Rio Preto. Um beijo para você, Cleiton. Obrigada. O melhor programa, parabéns, Ágata de Olímpia. Beijo para a Nalívia, de Rio Preto. Parabéns, SBT Interior, pelos 25 anos. Sou muito fã desse programa. Sempre assisto, todos os dias. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho que é verdade, mas você me perguntou, né? Ai, quando você veio para cá, tal. Que é a TV mais feliz do Brasil. Gente, esse slogan é sensacional, porque é verdade mesmo, né? Isso eu senti desde o primeiro dia. Todo mundo trabalha aqui, dando risada, contando uma piadinha. Eu fiz amizade com todo mundo, assim, ó, rapidinho. E isso vocês sentem aqui mesmo, no clima, todos os dias? Isso é desde que você entrou aqui, Mário? Sempre foi assim? Ou eu que dou risada fácil? Não, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Apesar de eu ser um cara mais tímido, né? Quando eu chego na TV e tal, mas é... Super, tímido. Mas, não, é assim. A gente tem uma sintonia legal, uma harmonia legal. É que a gente não pode ficar falando muito aqui, mas as melhores partes, assim, da TV, a hora do almoço, a hora que todo mundo vai ter um marmitex na cozinha. Aquele cheiro. Não, a bagunça que é reunida lá, né? E a hora que está todo mundo reunido, a hora do café, que é a hora que a gente se diverte à beça. Então, assim, é aquela confraternização diária, viu? Eu acho que a gente se dói um pelo outro. Quando acontece alguma coisa com o outro, a gente também fica sentido. Eu acho que isso é uma coisa de família, né? Tem os... Tem as... Às vezes tem aquelas discussões, aí fica meio um... Rádio peão. É, normal. Emburradinho com o outro. É, mas volta, é, tudo é. É assim. Mas é legal, é muito bom, é muito legal. Vaguinho, chegou um. Oh, aleluia. Aquele que eu paguei. Mira, manda um abraço aí pra gente, pro Vaguinho Animal, que eu adoro, ele é meu amigo. Manda um abraço, Eduardo Lima, cantor sertanejo. Estamos aqui em Aracatuba. Manda um abraço pra toda a minha produção. Um abraço, Eduardo. Canta muito, viu? Canta parecido com o Zezé de Camargo. Muito bem. Um abraço a você, toda a família sertaneja. Muito obrigado pelo carinho. Você, Vaguinho, eu percebo que é um cara, assim, muito de Deus. Sempre você fala de Deus no seu programa, sempre você fala de família. Você sempre manda beijos especiais, né? Pras crianças, pras famílias que te assistem. Você é muito próximo. E isso eu também percebo na TV, no SBT, essa interatividade. A gente viu agora a família de Olímpia também falando, ah, adoro isso, adoro sempre estar ali ligadinho. Essa conexão que a gente faz com as famílias, né? E a gente fala nome. Eu acho isso gostoso, né? Verdade. A gente ter esse WhatsApp e a gente falar, ó, um beijo pra fulano, pra ciclano. A gente fala diretamente. E isso chega do outro lado. Sem dúvida. A gente não tá falando por uma câmera. A gente tá falando por uma pessoa que tá ali do outro lado e que tá esperando aquele beijo. E eu acho isso bacana do lado de cá e do lado de lá. Você, Vaguinho, que é uma pessoa super conhecida aqui, que é uma pessoa que passa na rua, todo mundo cumprimenta, todo mundo gosta de você, todo mundo te adora. O Mário também. Mas tô falando você porque o rodeio também traz isso. Sim. E eu queria ligar essas coisas. Como que você ligou o rodeio, a televisão e a proximidade com o carinho que você já tinha? Tudo isso acontece, como você falou e frisou de forma ímpar, devido à liberdade também que os nossos diretores nos dão de trabalhar no SBT, igual você falou. De falar diretamente com a família. A começar pelo nosso patrônico, que é o Silvio Santos, né? Ele representa o bem maior da comunicação que o Brasil hoje tem, né? É o grande patrimônio nosso. Então, eu falo assim, o rodeio, o que é o rodeio? O rodeio, é música sertaneja, é daquele povo humilde, aquele povo simples. Não é literalmente só quem trabalha na roça, igual eu falo. Seja uma pessoa executiva como você, seja uma pessoa como o Mário, que também é um grande DJ, tem programa na rádio. Eu falo que o nosso interior do Brasil, ele é sertanejo. E eu falo, ser uma pessoa sertaneja é ter alma simples, um coração simples. Então, você nesse jeito humilde, bondoso, eu acho que você acaba conquistando, não todos, porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas, uma boa parte das pessoas, você acaba agradando de a classe A, a classe A, que as pessoas, eu falo brasileiro, é um ser humano carente. Então, quando ele encontra uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa simpática, alegre, ele quer estar do nosso lado. E eu vejo o SBT isso, uma emissora bondosa, caridosa, simpática, né? Então, é isso, por isso que o SBT é o que é e vai ser por toda a eternidade. Muito bem. E não é só você que acha isso, não, viu? Os nossos telespectadores, eles sentem realmente isso todos os dias. Eles têm o SBT Interior como um complemento da família. Ligar a televisão, não só como uma televisão, mas sim como uma companhia, como algo a mais que está ali completando a família dele. E agora a gente vai para um rápido intervalo com mais um recadinho de um telespectador. Veja só. Sou o Henrique de Rio Preto. Vim aqui parabenizar a SBT Interior pelos 25 anos de muito trabalho, de grandes e excelentes profissionais que está aí com a SBT Interior. Que sempre vem nos trazendo grandes reportagens sobre a nossa saúde, sobre a nossa cidade. E é isso daí. Vim falar também do programa que mais gosto, né? Que é o programa SBT e Você, com a apresentadora Mira Filizola. Que vem nos trazendo aí grandes reportagens sobre saúde, moda, beleza e muito mais. SBT Interior, um beijão, um abração e parabéns aí pelos 25 anos. Para todos vocês, grandes e excelentes profissionais. E olha gente, já está o maior comentário aqui na cidade e região sobre a Corrida Unimed Night Run, que acontece dia 19 de novembro aqui em São José do Rio Preto. Os grupos de corrida e bike já estão se preparando para esse mega evento. Dá só uma olhada. Bom, primeiramente, era um sonho que uma prova dessa se realizasse em preto. Eu sou muito fã do ciclismo, gosto. E uma das provas que eu mais gosto do ciclismo é realmente o contra-relógio. Não só individual, mas também por equipe. No caso, a gente vai ter a prova do contra-relógio individual. Por que eu gosto tanto dessa prova? Porque é a prova do ciclismo onde mostra realmente qual o ciclista mais preparado para percorrer aquele determinado percurso no menor tempo. Porque no ciclismo, por exemplo, a gente tem o uso do vácuo, onde um atleta vai atrás do outro, sofrendo menor resistência do vento. Então, isso pode melhorar de 20% a 30% a eficiência do ciclista que está atrás. E nessa prova não existe o vácuo. Então, mostra realmente quem é o maior ciclista. Então, isso nos motiva muito. Motiva todos os nossos alunos a participar. Nós estamos fazendo um trabalho de motivação, de instruir, porque muitas pessoas não sabem o que é uma prova de contra-relógio. Acho que de todos os nossos atletas que participarão, nenhum vivenciou uma prova dessa. Então, vai ser uma experiência única. E serve muito até como um teste para a gente reavaliar os ciclistas, os alunos da Sessori. Bom, fazer uma prova de contra-relógio de ciclismo, para a gente que já pratica o triatlon, tem alguma coisa bastante semelhante. Que a maioria das provas que a gente participa não pode vácuo, né? Não vale o vácuo. E aí tem a mesma característica dessa prova que vai acontecer aqui na represa. Vai ser muito útil para avaliar esse desempenho, para a gente poder se comparar, avaliar como um todo, como que foi o ano por completo. Ah, com certeza, né? Sempre rola uma brincadeira sadia entre os amigos, né? Na verdade, uma competição. Mas sempre com bastante alegria e descontração entre os amigos, né? Acho que a principal ideia do esporte é essa. Essa prova é uma novidade aqui em São José do Rio Preto. Eu acho uma grande inovação, importante a iniciativa dos patrocinadores, principalmente porque o que se vê hoje em São José do Rio Preto é que muitas pessoas estão adeptas ao ciclismo. E eu acredito que vai ser muito legal para quem pratica essa modalidade. E para finalizar, a gente quer até agradecer e dizer que é muito bom para a gente, para nós, treinadores, atletas, que essa iniciativa tanto da Unimed quanto da USBT de realizar uma prova dessa, trazer uma prova nesse formato para São José do Rio Preto, é fantástico, porque proporciona a gente vivenciar um modelo de prova que ainda não tem na cidade. Então, valeu aí, Unimed, SBT, e espero que a prova seja um sucesso. Viu só como está todo mundo se preparando? Então, você aí de casa, se é apaixonado também por corrida e por bike, não pode perder essa grande oportunidade. Anota aí, dia 19 de novembro, com percursos de 5 e 10 quilômetros. O evento se inicia às 7 horas da manhã e vai contar com espaço food park, espaço saúde, bicicletário, espaço kids e muito mais. A corrida noturna com toda essa estrutura, só a Unimed Rio Preto. E informações no site corridaunimedriopreto.com.br. Você viu só que legal, meninos? Estou de bola. Uma hora que se vai vir. Uma hora que se vai vir de bicicleta de Aracatuba aqui e vai correr mais de 10 quilômetros. É isso? Você vai sair de lá hoje à noite, né? Vou sair na quarta. Quarta-noite lá. Olha só, mais recadinhos, todo mundo dando parabéns aqui. Boa tarde, sou de Aracatuba, meu nome é Adriano, assisto vocês todos os dias. Parabéns para vocês, obrigada Adriano. Valeu, garoto. Parabéns a todos, um grande beijo. Vaguinho, meu amor. Oh, minha mãe, minha mãe, certeza. Luana de Aracatuba. Luana? Luana. Aí, ó. Qual deles? Ó, nome bonito, nome bonito. Ó, Luana, com certeza. Ei. Gostei de comer banana. Com todo prazer, Mário, sou Fernanda, fã do Mário. Um beijo. Aí, Fernanda. Parabéns também a meu amigo e ótimo profissional, Júlio Fante. Júlio. Júlio. Hoje o nosso garoto do marketing é o Ed de Aracatuba, parabenizando o Júlio. Muito bem, bem lembrado mesmo, Ed. Amo esse programa, amo todos que trabalham no SBT Interior, parabéns pelos 25 anos, beijos. É o Leonardo, mais pro Vaguinho, só porque eu falei agora, o Vaguinho tá na frente agora, hein? Amo o Vaguinho, sou de Birigui, sou super fã dele, sou a Fernanda e quero muito um abraço dele. Um beijo, pode ser um beijo, um beijo e um pedaço de queijo. Aí, nossa, nossa. Nossa, fazer o que, né? Fazer o que, né? Meu nome é Daniela de Aracatuba, fala pro Vaguinho que ele é animal, sou fanzaça. Daniela. Um close, um close no anime, um close no anime, eu sempre fiz. Daniela, eu gosto de passariguela. Ai, Senhor Jesus. Vai, vocês vão andando corda. Que galera, alguma coisa. Não solta, mas daqui a pouco vai o boi com corda, com cerco, vai tudo embora daqui a pouco. E, gente, eu faço a chamadinha um pouco antes do programa, né? E falo com o Marcelo Casagrande. Marcelo Casagrande. E a gente tem que falar também do nosso jornalismo, né? Sim. Que arrasa e que, com certeza, tem também essa grande interatividade com todas as pessoas que estão em casa, né? Aí, algumas imagens que nós separamos, que o nosso jornalismo sempre esteve em alta em toda a nossa região. E olha só, imagens sensacionais. Clássica essa abertura, hein? Está aí, Marcelo Casagrande, André Amelo, aí as nossas repórteres. Ó, o Flavinho já esteve por lá também. Ó, as imagens. Está gravada do Silvio Santos. Hã? Está gravada do Beymar Lula. TVI. Olha lá, que legal. Olha a bancada antiga, viu só? Mônica. Um beijo para a Mônica. Um beijo para a Mônica. Aí volta para mim, assim, eu estou ali, né, olhando ali, vai. Só mais essa apresentadora. E hoje estou eu aqui, né? Muito legal, né? O jornalismo também faz bastante diferença na região, né? Porque as pessoas se sentem, eu acho que, amparadas pelo jornalismo. Tanto para falar de um buraco que está ali na rua, tanto para casos mais sérios, né, que explodem na região, como hoje o Marcelo comentou comigo ali. Casos de agressão, casos de morte, casos de roubos, casos de drogas e etc. Então, o jornalismo faz muita diferença na nossa região, né? Sempre vocês acompanharam o jornalismo do SBT e ele sempre foi presente, como eu vejo hoje? Sim, sim, foi. Eu acho que a gente tem algumas coisas, a gente sempre sai na frente de algumas coisas, né? A gente tem essa coisa bem legal, essa proximidade que a gente tem com o governo do Estado, né? Todas as vezes que eles estão pela nossa região, eles fazem questão de ir na nossa casa. Nós fizemos uma baita cobertura quando a então presidente da República, a Dilma, veio aqui entregar umas casas. E foi um trabalho, assim, de dias. É porque vocês não têm ideia, mas os caras, para achar um sinal, para fazer um ao vivo, para levar a informação, assim, foi... é complicado, sabe? Assim, os caras, assim, brinham no meio do mato, os caras sobem no meio de uma pedreira, tudo para levar a informação. Então, assim, é um trabalho árduo que é muito legal de ver, assim, o pessoal trabalhando. As produtoras, né? As produtoras e produtores da TV são muito legais e trabalham demais, assim. Se você chegar às seis horas da manhã, já tem gente trabalhando na TV. É muito legal. Fora o lado emocional que eu acho que tem que segurar e tem que ser bem forte, né? Como eu disse agora para o Marcelo, imagina o quanto que ele não se segura de raiva e de ódio a hora que ele tem que passar uma informação de uma criança que morreu, sendo espancada. Puxa vida, né? Deus me livre. O quanto tem que segurar. E uma repórter que vai lá em loco fazer uma matéria dessa, né? Que vê, que tem que acompanhar, que muitas vezes tem que ir de madrugada, que tem que ficar lá acompanhando o caso. Os cinegrafistas, né? Que tem que ficar sempre lá no lugar acompanhando e muitas vezes ficar dormir, ficar sem dormir. Esperando as coisas acontecerem, acidentes, muitas vezes. Enfim, não é nada fácil. É como a gente disse. A gente não está aqui reclamando. A gente está aqui mostrando o quanto tem de esforço e amor nessa profissão para que as coisas deem certo. E muitas vezes, horas e horas e horas e horas para a gente levar até você 30 segundos, 20 segundos, um minutinho, uma matéria pequenininha que seja, mas está ali. E a hora que vai para o ar, a gente fala, puxa, foi para o ar. A gente conseguiu. A gente conseguiu reunir aquele material, a gente conseguiu passar essa informação e foi. E às vezes não leva catracada ainda, você sabe, né? Opa! Que coisa! Porque foi visto somente o resultado final e não tudo que foi feito antes para se chegar até ali, né? E nem leva uns puxões de orelha ainda, às vezes. No rodeio também não deve ser fácil gravar não, né? Não. Para que o nosso... Poeirão danado, madrugada, né? Aqui, ó, já foi algumas festas com a gente. É. Andou até arrasando corações, viu? Ah, é? Maria Breteira lá, minha, fora o nosso. Agora com essa barba, então, do Matheus, da dupla fórdia de Matheus, você imagina. Pode fazer um tchauzinho, pode fazer um tchauzinho. Olha que gatinho, ó. Ele só é duas vezes um gato, ele é um bi-gato. Mas viu, minha, só abrindo um parênteses aqui, em cima do que o Mário falou, em cima do seu comentário, não só jornalismo, mas hoje, o SBT interior, a família SBT, seja no jornalismo, seja no entretenimento, um programa diário igual o teu, eu falo hoje não porque eu esteja no SBT, mas hoje eu falo de forma regional. Não tem uma emissora que tenha, eu acho que metade do conteúdo que nós oferecemos para o amigo, para a amiga telespectador, só tenho certeza. Não tem, não tem mesmo. E isso que é gostoso, porque não cria-se uma distância da população, né? Do contrário. Não basta ser uma emissora. Você traz eles, né? Você tem que trazer a população, porque uma televisão, ela é feita porque você está aí, né? Sem você aí, se você não estiver conectado com a gente, isso não existe. E não basta só estar conectado, basta você gostar. Basta você, você tem que ter o interesse de estar aí do lado, ouvindo o que a gente está te passando aqui. E é essa conexão que tem que estar boa. Se isso não tiver, esquece. Não adianta te passar uma ótima imagem, não adianta eu forçar uma situação aqui desse lado. Não adianta. O seu interesse é o que manda. O controle remoto está na tua mão, não está na minha. Não adianta. Você vai mudar de canal a hora que você quiser. Ah, não, está chato, não gostei, eu não vou nem saber. Eu vou ser a última a saber. E sem contar a linguagem, né? A gente tem que estar sempre atualizando a nossa linguagem, o jeito da gente falar, como nos comunicar, o que mostrar, qual o conteúdo passar. Porque hoje as pessoas estão mais exigentes, elas estão muito mais acessíveis às coisas do que antigamente, do que quando lá, em 1991, quando começou, que não tinha nada de internet, não tinha nada disso. Então agora fica muito mais... A gente tem que estar sempre plugado, assim. Exatamente. Parabéns, SBT Interior. 25 anos levando informação e credibilidade a todos da região. É o Mailton de Oswaldo Cruz. Um beijo para você, Mailton. E vamos para mais um recadinho e a gente volta já, já. Meu nome é Edmar Moura, sou de Presidente de Mestreslau. Quero parabenizar o SBT Interior pelos 25 anos de conquista e que venha muito mais anos por aí e que continua levando esse entendimento a todas as pessoas aí da nossa redondeza. Enfim, um abraço também para a Mira Felizola pelo programa SBT Interior, que é um dos programas que eu sou fã. E parabenizar toda a equipe, toda a produção, todo mundo aí do SBT por esses 25 anos de conquista, ok? Abraço e felicidades e feliz aniversário. Parabéns para o SBT Interior completando 25 anos. E uma das coisas mais gostosas é que quando a gente trabalha em televisão, alguns sonhos são possíveis de serem realizados. E com certeza o SBT Interior faz o que é possível sim, viu? E inspira a gente cada vez mais. Lá em Presidente Prudente, um funcionário é muito especial. E ele realizou um sonho, veja só. Quando, em 2012, quando eu comecei a me interessar por televisão, fui conhecer algumas emissoras aqui da cidade, entre elas o SBT Interior. Depois disso, que eu vi toda aquela correria aqui na emissora para colocar um programa ao vivo no ar, a paixão por televisão começou a surgir mais ainda, me interessei mais ainda. E por isso, eu comecei a assistir mais os programas locais e nacionais do SBT. O SBT Interior hoje é como se fosse a minha segunda casa. Todos os dias, quando eu venho para cá, eu tenho a certeza que eu vou realizar um excelente trabalho e um dia muito produtivo. Estou muito feliz e muito realizado em estar trabalhando aqui no SBT Interior. Ainda hoje, sou um SBTista de coração. E desejo ao SBT Interior muito mais sucesso e crescimento. E muito louco. Eu estou muito feliz e muito realizado em estar trabalhando aqui no SBT Interior. E ainda hoje, sou um SBTista de coração. Desejo ao SBT Interior muitos mais 25 anos e muito crescimento e sucesso. E eu fico aqui com o olhinho cheio de água. Sabe por quê? Porque quando ele só era um apaixonado pelo SBT, ele mandava mensagem. E aí? E o SBT? E o SBT? Eu sou apaixonado. Eu posso compartilhar isso? Eu posso compartilhar aquilo? Ó, legal isso, hein? Ah, esse negócio aqui eu não gostei não. Vocês podiam ter feito diferente. Ele dava bronca na gente. É, SBTista. Verdade, é isso mesmo. Ah, esse negócio aqui não foi tão legal não. Poderia ter sido assim, olha. Aqui não sei o quê. E hoje ele realizou o sonho. Porque ele chegou na idade permitida e graças a Deus conseguiram, o SBT Interior conseguiu com que ele realizasse o sonho de trabalhar no SBT. Agora ele deu uma segurada porque a Sona tá fazendo o lombo dele andar. Ah, é? Estigando o corpo. Prudente lá. Então ele tá trabalhando agora. É, agora ele tá ocupado. Agora ele tá ocupado. Virou um menino sério, né, Guga? É, isso aí, Guga. Um beijo pra você. Um abraço. Um abraço, viu? E vamos aproveitar e mandar um beijo também pra todo mundo de Presidente Prudente. Pra Sônia, pra todo mundo de lá. Pros que eu conheço, pros que eu não conheço. Também pra todos de Aracatuba. Pra todo mundo aqui, né, de São José do Rio Preto. Que somos três, mas somos um só, né? Que vai pro ar, ó, uma coisa só. Então todo mundo é uma família só. Agora, gente, tem um recadinho aqui que eu tô achando muito engraçado. Mira, boa tarde. Eu adoro o SBT e a minha bebê de um ano e quatro meses ama assistir o Vaguinho. E ela chega a gritar, ela chega a gritar, quando passa Maria de Aracatuba e a bebê dela chama Maria Vitória. Ela grita de medo na hora que ele passa. A pergunta, por que que ela grita? É medo. Mandar um super beijo pra Maria, pra sua filha e todas as bebês e criancinhas. Que é isso que nos move a continuar nessa profissão, levando alegria. Será que é medo? Não, deve ser susto, né? Susta? Ela assusta, assusta. Deve ser mais ou menos isso, né? E tem outro aqui, ó. O Mário é mais bonito, mas o Vaguinho é o melhor. Não, igual galinha com galinha. Aê, mundão sem porteira. E esse é o melhor programa. É a vitória. Até eu aumento o salário agora. É a vitória de Olímpia. Ah, já aproveitou. Vitória, ó. Uma vitória pra vocês. Um beijo, Vitória. Muitos dias de vitória pra vocês, de Olímpia. Tem muita gente aqui falando. Parabéns pra todo o SBT Interior. Quem mais? Mirela. É, não. Ela pôs... Oi, Mira. Tudo bem? Sou o Rodrigo César, de Adamantina. Sou fã do Vaguinho. Ele é demais. Alô, Adamantina. Muito obrigado. Manda um beijo pro Mário também. Opa! Manda pra todo mundo. Parabéns. Continuem sendo esses profissionais excelentes. Amamos todos vocês. Parabéns. Assistimos todos os dias. Adoramos a maneira simples e fácil de entender. Olha que legal. Parabéns. Assistimos vocês todos os dias. E adoramos a maneira simples e fácil de entender a programação do SBT Interior. Manda um beijo pra minha filha Alana e o Natan. Tudo de bom. É isso aí. Você falou tudo. Linguagem simples e fácil. Ninguém é trouxa. Todo mundo sabe como todo mundo é. Então quer dizer, não adianta a gente ficar aqui blú 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 blú. Falou tudo, né? Falou tudo, né? Porque ninguém mais cai nisso. As pessoas sabem como elas são. Exatamente. Verdade. É isso aí. Gente quer ver gente. Não tem isso, né? A gente quer ver as pessoas como elas são, como é o dia a dia. Como as coisas acontecem. A essência é a verdade, não é, Vaguinho? A gente está aqui ao vivo, a gente não está aqui para ser quem alguém mandou a gente ser. Não, a gente está aqui simplesmente para ser. E a vantagem, tanto do raio de alcance que nós temos, mais de 200 cidades que a gente tem na nossa região, é aquela coisa que as pessoas, em algum momento, elas vão poder se ver na televisão. De uma forma ou de outra, a gente vai se ver. A sua cidade, de alguma forma, a sua cidade vai ser notícia. Ou no programa do Vaguinho, da Mira, no nosso jornal. O Flávio Zani sempre leva as pessoas. O Flávio é o grande embaixador do SBT para as cidades, que ele faz o talk show de rua. E vai para todos, agora, esses dias atrás, ele foi para a Damantina. Ele também era para estar aqui hoje, também, super comprometido, não veio porque está gravando. Então, o SBT Interior tem certos princípios que nunca vão se perder. Família, fazer o bem, trazer a honestidade, trazer as pessoas de verdade para dentro. O cunho social também, né, Mira? O cunho social, trazer as pessoas que estão aí desse lado, para o lado de cá, mostrar a verdade, mostrar as histórias, mostrar as pessoas que batalham, as pessoas que chegam nos lugares com a força das próprias mãos, né, com o seu suor, que fazem por merecer. E, como o Guga, que a gente acabou de mostrar, as pessoas que batalham pelo que eles querem, né, o Guga não desistiu em nenhum momento. Ele é SBTista de coração, eu vou trabalhar no SBT. É verdade, é isso aí. Ele sempre falou isso, eu vou trabalhar no SBT. Eu queria desejar tudo de bom também, para quem não aparece e faz acontecer, por exemplo, para o programa da Mira estar aqui, lá em Aracatuba, nesse momento, está o Ronan no áudio, ou está o Diego, ou está o Maurão, está o Nelson ali, vem do negócio de tempo. A Rayane está aqui no ponto. A Ray, que está no ponto, quando a Ray sou eu. Tem a Luzane, tem o Leandro, tem o Fabão ali. Aí tem o Marquinhos Souza e está o Donizete, que é amado por todo mundo. Donizete, que na minha opinião, é a grande referência de tudo que a gente está falando. Olha, quanta gente você falou. Só ali na técnica. Só ali, para colocar o programa no ar. Aí tem o Miguelito, aí tem o pessoal do Master, a Dalva. A Dalva, eu acho que está nesse que foi todo do Laerte, que foi todo mundo no bolo dos primeiros. E a Rayane, que está aqui no ponto, falou que eu tenho 30 segundos para encerrar o programa. E aí o que a gente faz nessa hora? E é isso. Parabéns para todo mundo. Um beijo. Feliz 25 anos. Queridos, obrigada por vocês terem vindo. Parabéns por todo esse tempo de casa e que Deus abençoe muito, muito, muito mais. Foi um prazer, viu? Obrigada. Obrigada por terem vindo lá aqui. Você de casa, fique com Deus e, olha, continue com a gente. É só isso que eu peço. O SBT Interior é seu, é nosso. Parabéns para nós. Mais 25, mais 25, mais 25. Tchau, fica com Deus. Um bom feriado para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.